Esta semana andamos sempre a brincar com os specs das consolas, saiu finalmente a nossa GDC que era para acontecer a semana passada fisicamente foi cancelada, não é? Por razões óbvias e então tanto a Xbox como a Playstation fizeram as suas conferências técnicas. Houve o que é que é uma conferência técnica para a GDC. Então começa-me a promover, descobre o futuro da Playstation nesta conferência. Claro que tens não sei quantos milhares de macacos pendurados para ver a consola, para ver os jogos, etc. E foi tudo menos isso. Não tiveste a oportunidade de ver a conferência do Mark Cerny? Nope. Nope. Eu vi. Por acaso estava de fogo nesse dia, mas obviamente me interessava e estive a ver, foi na quarta-feira passada. E ele basicamente debitou ali quase uma hora. Foi quase uma hora. Só meia hora para falar das questões técnicas do SSD. E o gajo, claro, como não estava a falar para a plateia, estava a falar para o boneco, estava a ler um documento e o gajo esteve sem pestanejar a debitar tudo, questões técnicas. Claro que o pessoal, eu vi muitos de pessoal que eu conheço a querer, ah, vamos fazer aqui um react ao vivo, em streaming, e que estava meio, tipo, ver telharte do próximo nível, de quase adormecer, olhar para aquilo e mais malta. Enfim, foi giro de ver. Mas eles falaram de algumas coisas interessantes da consola. Mas depois tive a oportunidade de fazer um artigozito meio comparativo, baseado na informação que surgiu e destas lives deles. E finalmente temos aqui os esteraflops e a guerra dos esteraflops aqui de um lado. Coisas que interessem. Acho que não vou estar aqui a apontar que qual é mais potente. Nesta altura, olhando para o papel, a CDX parece ser mais potente, mas pela margem mínima, não é? Então, em termos de processador, ambas têm a mesma arquitetura, os N2 da AMD, 8 cores. Só que a Playstation corre a um relógio de 3.5 GHz e a CDX 3.8. Portanto, tem uma diferença mínima. Considerando que os processadores da Xbox são multitasking, acho que esse valor reduz um bocadinho para 3.6, que é quase igual a 3.5, digamos assim, em termos da frequência. Em termos dos teraflops do GPU, mais uma vez, temos os tais 12 teraflops da Xbox, enquanto que na Playstation são 10.28 teraflops. Ok? Opa, isto eu pedi-te continuar aqui a falar. Não, acho que aqui, pelo que eu li, os técnicos dizem que não é assim uma grande diferença. Ok? Uma tem mais teraflops com outra, porque... Epá, eu não te consigo estar aqui a dizer qualquer coisa inteligente, mas acho que tem a ver com a... Enquanto que, no caso da Playstation, tem uma frequência mais elevada, porque é 2.23 GHz e na Xbox é 1.82 GHz, uma coisa qualquer assim. Tem mais computer units a Xbox, 52 CUs, digamos assim, enquanto na Playstation 5 tem 36. Pronto, é ligeiramente superior na Xbox, aqui. E então eles dizem que a Xbox é mais musculada, em termos de run power, né? Digamos assim, força bruta. É o camião que vai à tua frente, mas se precisar parar, não para. Estás a ver? A Playstation não é tão potente, mas é mais maleável, digamos assim. Ou seja, tu consegues transferir poder de uma coisa para a outra. Estás a perceber? Com frequências variáveis e não sei o quê. Percebes? Tanto a nível do processador como da placa gráfica, o GPU. Tem... Conforme aquilo que estás a usar, eles variam frequência. Portanto, há aqui um empate mais ou menos técnico. A mesma coisa com a memória. A memória são as duas com 16 GB, GDDR6, só que tem mais buzz na Xbox, 320, enquanto que na Playstation 5, 256 bits, ok? De buzz. Depois, onde as consolas vão, digamos assim, diferenciar-se é no disco, ok? Aqui claramente que a Playstation aposta muito numa solução interna do SSD. A Xbox também vai ter a SSD. a diferença principal é... Deixa-me lá ver se eu consigo me lembrar. É a velocidade de transferência, ok? Enquanto que o SSD da Playstation corre dados a 5.5 GB por segundo, porque eles têm uma solução customizada, digamos assim, deles, o SSD da Microsoft tem metade dessa velocidade. Ou seja, tu só consegues transferir 2.4 GB. E eu acho que as pessoas estão a se esquecer a diferença que faz do SSD num computador, Ricardo. Não é? Só quem tem um computador a arrancar o Windows, por exemplo, com um HDD e outro que tem um SSD vai notar a diferença. Sim, nota a diferença. Não tem nada a ver. É uma coisa quase instantânea que o Windows liga. Eu vou dar o exemplo. No trabalho, o meu portátil é um computador que me deram quando entrei para a empresa que não era novo, já tinha um ano ou dois, mas é um computador, um i5 com SSD, ok? Deram-me agora um novo supostamente para ser um upgrade, para ser um computador melhor. Não repararam, compraram-me um Ryzen 3. Ou seja, não é o equivalente já sequer ao i5, é o equivalente ao i3, é o Ryzen 3. Mas tudo bem, como é de nova geração, é capaz de andar ela por ela. Esqueceram-se foi que o disco é um HDD normal. Pá, eu a gravar um documento de Word. Um simples documento de Word. Como se fosse aquilo... E eu assim... Epá, desculpa, é lá. Abri mais qualquer coisa browser, o computador começou-se a soluçar todo. Eu pensei... Não, não quero. Este upgrade vai para trás. Portanto, era o disco. Agora, imagina, nas consolas, já sabemos qual é a diferença que vai... Os loadings vão desaparecer, porque, pá, repara, transferências de 5.5 GB por segundo é ridículo. É, é. É muita informação. É consola, liga, dashboard que está carregada. É instantânea. Qual é que é a dashboard de uma consola que tem 5.5 GB de informação ali, sem nada está carregado, não é? Depois estamos a falar com a Microsoft, com o SSD deles. Tem aquela tecnologia que eles desenvolveram do... Como é que se chama? Não me recordo o nome. É aquela que tu fazes o boot ao jogo. É um bocadinho como a atual Xbox One. Tu estás a jogar o jogo, metes na pausa, desligas a consola, quando voltas e voltas a ter o jogo no mesmo sítio. A diferença é que na próxima Xbox, mesmo que faças um reboot completo à consola, o jogo mantém-se no mesmo sítio. Este é um nome técnico, agora não me recordo. Tenho algures aqui no artigo, mas não me... Se eu tropeçar nele, já vos digo o nome. Mas pronto. Considerando que na PlayStation a velocidade do disco é quase o dobro, a velocidade da transferência... Atenção, malta, que eu não sou estudioso técnico, devo estar a dizer alguma barbaridade, mas estou-vos a dizer números que foram comparados em tabelas. A PlayStation tem apenas, lá está, apenas 825 GB de disco de SSD, portanto, em termos de capacidade. Mas depois tem uma velocidade de transferência de 5.5. A Microsoft, na Xbox, tem um terabyte, ok? De SSD, mas a velocidade é de 2.4 de transferência. Portanto, há aqui uma grande diferença nisto. E acho que é o segredo da PlayStation é a rapidez, digamos assim, dos SSDs. Aliás, o Mark Senni diz mesmo, disse mesmo na sua conferência, que a chave da próxima geração era o SSD, ok? Porque eles têm um monte de componentes que produziram internamente, unidade de controlador de flash, uma interface de 12 canais, uma série de porqueriazinhas. Ele explicou isto, pá, teve meia hora a falar do SSD, ele fez uma autópsia. Portanto, o pessoal técnico deve saber melhor do que eu. Se alguém quisesse chegar à frente e complementar esta informação, era fixe. Na RAM, ao bocado falei de 16 GB de RAM para cada lado, sim. Há aqui uma diferença muito grande em relação à Xbox e PlayStation. Na X-Box, enquanto que a PlayStation colocou 16 GB de memória bruta, digamos assim, de um canal apenas, a X-Box decidiu dividir o tráfego em duas vias, digamos assim. Dividiu o memória em dois canais, com duas larguras de banda diferentes. Uma com 10 GB, que faz transferências de 560 GB por segundo. Pá, 560 GB por segundo é boé também. Enquanto que no outro canal, atenção que estamos a falar de memória RAM, não estamos a falar do SSD. Abriu um segundo canal de 6 GB, com uma velocidade de 336 GB. Ou seja, basicamente, o que isto quer dizer é que é mais fácil fazer multitasking, digamos assim, na X-Box, porque há dois canais, digamos assim, de dados. Ele pode estar a correr um jogo, por exemplo, a usar a largura mais larga, não é? Digamos que é duas autostradas. Vá lá, 10 GB o jogo, e está ali a ser carregado a 560 GB por segundo de dados. Enquanto que no outro, pode, sei lá, estar a correr por trás do, como é que se diz, a dashboard, aquelas funcionalidades de chat, outras coisas secundárias a correr no outro canal. E ser tudo obviamente espontâneo, porque são dois canais a correr ao mesmo tempo, digamos assim. Considerando que as duas consolas têm Blu-ray 4K, se bem que depois temos o upscaling, eles prometem 8K, não é? Eles já falaram nisso, não já? E prometiam jogos 8K. Não sei se estou a fazer confusão, acho que sim. Promessa de gaming 8K, já. O que é que tens a dizer, Ricardo, sobre isso? O quanto é um jogos? Já te perdeste-me. Hã? O quê? Perdi-te? Com as explicações técnicas, perdeste-me, mas assim, tipo... Sabe porquê que eu fiz esta explicação técnica? Obviamente, eu tenho aqui uma cábala, que escolhida por mim, não estava a ler, mas estava a tentar dizer por alto, daí eu não me lembrar, não sei onde é que escrevi o nome da tecnologia. É que no outro dia, quando eu brinquei com os Teraflops, eu agora fiz de propósito, que é para perceberem, que quando há, já pá, ninguém quer saber dos Teraflops, quando compra uma consola, quer saber, é os jogos, o preçador, a gráfica, não sei o quê, não é a capacidade. O que é para o pessoal perceber? E são guerras de promenores, são guerras de pessoal que quer mesmo perceber os componentes das consolas, não é? É o Zepo Vinho, quer dizer, o que é que vai optar, Zepo? Eu admito que é uma parte que eu sempre ignorei, pá, que não ligo nenhuma, 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 nunca ligo nenhuma à parte técnica das consolas, nunca me interessou e... Eu também não, mas como ouve o pessoal que falou, o meu amigo me falou assim, ah, o Teraflop é isto, e explicou-me, já, eu sei, mas para as pessoas perceberem, esta conversa tu disseste que perdeste, já, é isto que eu estava a dizer, então o pessoal do Mark Sanding, imagina, imagina uma hora nisto, a explicar uma hora o que é que é um SSD, o pessoal estava a dormir, obviamente, percebes? E o pessoal pensa aqui a saber o... Claro, o design da consola, o comando, certo, 2, portanto, já, basicamente é isto. Bom, o que interessa é perceber se vai haver consolas ou não no fim do ano. Ok? Vai. Microsoft já disse que sim. Depende, a primeira pergunta é, vai haver o mundo no final do ano ou não? Se houver, há consolas. É pá, eu já nem vou por aí. E se houver consolas, há patilhas do Ricardo. É verdade, tu tens muito... Ao ouvir dizer que cortaste as patilhas... E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto